Fala pessoal, tá começando mais um Seleção Campeão, produto especial da Rádio Tabajara. Pra gente falar sobre Copa do Mundo Feminina, tá bem pertinho meu povo. Dia 20 de julho, a bola rola pra 32 seleções que você está conhecendo aqui no nosso Seleção Campeão. A gente tá contando a história de cada uma delas pra vocês, contando como chegaram à Copa do Mundo, como elas vêm pra 2023, o histórico dessas equipes no Mundial, tá sendo um bate-papo bem bacana. Obrigada pela sua companhia, você que tá curtindo o nosso conteúdo, comentando, compartilhando, assistindo. Valeu demais pela audiência. Você que tá só ouvindo aí no seu agregador de áudio predileto, valeu demais. E ó, vamos espalhar pra gente bater muito papo sobre futebol feminino, tá bom? A minha bancada vocês já conhecem. No dia de hoje, quando a gente tá aqui gravando, a Pia ainda não convocou a seleção dela, mas eu já coloquei a minha em campo. Raíssa Guglielmi, boa tarde. Boa tarde não, bom dia, boa noite, enfim. Seja bem-vinda mais uma vez. É atemporal, né? É. Você que escolhe. Boa madrugada. Inclusive, é bom dizer isso, boa madrugada, porque os jogos, muitos jogos serão de madrugada, então vocês se habituem. Raíssa, bom dia de novo, vai. Bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Ai, feliz de novo de estar com vocês, contigo, com a Vitória aqui, mais uma vez. Sempre animada, né, pra falar de futebol feminino, pra falar de Copa do Mundo, né, desse maior evento que acontece no planeta. E feliz hoje também, porque neste grupo é que vamos falar já já, teremos duas estreantes, então vai ser bem interessante. Você gosta de estreantes, né? Uma eu vou falar, a outra eu não sei quem vai, de vocês duas. Não, eu vou falar da outra estreante, vou falar dessa Europé que está chegando pela Copa aí pela primeira vez. Vitória, tudo bem? Tudo bem, Elisa. Prazer estar aqui com você, com a Raíssa. Esse grupo que eu acho que é um dos mais interessantes dessa Copa. Tem França, Holanda e Portugal, que é uma das estreantes, mas acho que pode ser uma das surpresas desse grupo. Muito empolgada também pra falar desse grupo, especialmente também dos Estados Unidos, que é a grande favorita. Mas parece que nesse ano as coisas podem ser um pouco diferentes, né, pra essa grande favorita, essa grande potência das Copas do Mundo Feminina. Mas vai ter muita coisa pra gente falar legal aqui sobre esse grupo E. E como você disse, é um grupo bem interessante, porque a gente está falando do grupo que abrigou as duas finalistas da edição passada, né, de 2019. Então, é um grupo onde vai ter esse reencontro de Holanda e Estados Unidos. E, como você falou, tem a França, que vem muito forte, que vem principalmente com essa base do Lyon, que a gente já conhece bastante, também com jogadores ali do PSG. Então, um time forte. E, como você disse, a estreante, né, o Portugal, que chega pela primeira vez na Copa e que pode, sim, aprontar alguma coisa pra cima dessas três seleções. Mas, a priori, eu acho que Portugal vai brigar pra, enfim, pra... Eu não vou dizer cair, porque ninguém cai em Copa do Mundo, mas, assim, provavelmente, talvez o lugarzinho de Portugal, diante dessas outras seleções, né, com jogadoras mais experientes, aí, talvez seja o último lugar dessa chave. Mas veremos, veremos. Bom, vamos começar, claro, né, a gente tem que começar com aquela seleção, que, assim, é muito legal de ver jogar. Como é que dá uma raivinha? Dá uma raivinha. O coração sentiu, assim, uma raivinha, sentiu uma raiva. É, tem uma mágoa, né? Porque, mano, pelo amor de Deus, que negócio é esse? Já chega, né? Já deu, já foi. Mas, enfim, é uma história, assim, muito bonita, que tem que, sim, ser admirada, aplaudida, porque não é à toa. É fruto de investimento, de incentivo, embora poderia ter sido feito muito mais, a gente vai falar sobre alguns problemas, né, que aconteceram também por lá. Mas, no geral, a gente está falando de um país, os Estados Unidos, né, que tem uma cultura do futebol feminino muito forte. A gente até conversava, antes de começar o episódio, Raíssa, sobre como o futebol feminino é forte lá nos Estados Unidos, né? Muito mais do que o masculino, porque acaba que os meninos, desde muito cedo, são introduzidos em outras modalidades, como o basquete, né, por causa da NBA, futebol americano, beisebol, que são muito mais fortes do que o futebol para os meninos. Já as meninas acabam migrando ali desde a escola para o futebol. Então, desde muito novas, elas praticam a modalidade. A gente vai tirar pelo desempenho aí das seleções nas suas Copas do Mundo, né, a masculina e a feminina, a diferença é enorme. Inclusive, também nas Olimpíadas, porque muita gente, ah, mas é porque a Copa masculina é mais fácil, a Copa feminina é mais fácil. Não é mais fácil. A dificuldade de uma Copa feminina é a mesma de uma masculina. E, realmente, os Estados Unidos têm mérito em serem tão bons na modalidade. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da história. A primeira Copa do Mundo aconteceu lá em 1991 e os Estados Unidos foram o primeiro campeão da Copa do Mundo feminina. Ficou ali no Grupo B, terminou na primeira colocação. E vocês vão ouvir muito isso, terminou na primeira colocação. Os Estados Unidos, na maioria das vezes, lideram as suas chaves. Pode ser uma chave difícil, uma chave fácil. Sempre, geralmente, só uma única vez, que eu vou contar, daqui a pouquinho, não ficou em primeiro, ficou em segundo. Mas, assim, todas as outras vezes, liderou o grupo. Nas quartas de final, lembrando que a primeira Copa só teve 12 seleções, aí já saía da fase de grupos para as quartas. Goleou o Tayhuan por 7 a 0. Na semi, venceu a Alemanha por 5 a 2. E, na final, bateu a Noruega pelo placar de 2 a 1. Então, o primeiro título da Copa do Mundo feminina, quem levantou foi os Estados Unidos. Quem conquistou, né, foi os Estados Unidos. Aí vem a Copa de 95. Os Estados Unidos, ali no Grupo C, terminou de novo na primeira colocação com 7 pontos. Nas quartas, bateu o Japão por 4 a 0. Aí, na semi, perdeu para a Noruega. Noruega, que tinha perdido a final de 91, acabou eliminando os Estados Unidos na semi. Primeira derrota dos Estados Unidos em uma Copa do Mundo. Até então, não tinha perdido, segunda edição do Mundial. Aí, na disputa do terceiro lugar, enfrentou a China e venceu por 2 a 0. 99, Copa em casa. Os Estados Unidos sediou essa edição, lembrando que tinha sediado 94, né, a masculina. Aí, sediou a de 99, a feminina. Terminou na primeira colocação do Grupo A, com 9 pontos, a força da torcida. Nas quartas de final, venceu a Alemanha por 3 a 2. Na semi, um jogo muito esperado daquela edição, porque, ao longo da competição, foram percebendo que as melhores equipes eram o Brasil e os Estados Unidos. E aí, todo mundo queria ver esse confronto entre as duas equipes. Estava todo mundo torcendo que fosse na final, mas, infelizmente, se encontraram ali na semi. E melhor para as donas da casa, que acabaram eliminando aí o Brasil por 2 a 0. Na final, nos pênaltis, a equipe conseguiu passar pela China. A China, que não era a melhor seleção daquela Copa, mas era uma seleção muito forte defensivamente. Conseguiu ficar no 0 a 0 no tempo regulamentar, mas, nos pênaltis, os Estados Unidos acabou levantando, mais uma vez, a taça da competição. Aí, em 2003, novamente, primeira colocação ali da Xaviá. Nas quartas, passou pela Noruega por 1 a 0. Na semi, caiu para a Alemanha, mas, na disputa pelo terceiro lugar, venceu o Canadá por 3 a 1. 2007, aqui é importante, que foi a Copa em que a gente chegou na final, o Brasil. E teve um confronto aí, Brasil e Estados Unidos, mas, na fase de grupo, os Estados Unidos foram bem, terminaram na primeira colocação. Nas quartas, meteram 3 a 0 na Inglaterra, mais na semi, meu amor. Aí, chegou na gente. Aí, chegou Marta. 4 a 0. Inspiradíssima, 4 a 0. Golaço da Marta. Lembrando que a gente está falando dos Estados Unidos, que eram bicampeões mundiais. Então, foi um grande feito. O Brasil foi muito... Foi o melhor jogo do Brasil, foi nessa semifinal, né? A Marta realmente estava... Em longe dela, né? Uma beijo enjaulada, né? Estava uma coisa impressionante. Foi incrível. E aí, na disputa pelo terceiro lugar, acabou passando pela Noruega por 4 a 1. Muitos encontros aí, né? Estados Unidos e Noruega. Na Copa de 2011, os Estados Unidos ficaram ali no Grupo C e pela primeira. E única vez, em 2011, elas terminaram em segundo lugar no Grupo com 6 pontos. Nas quartas, empatou em 2 a 2 com o Brasil. Isso em 2011. Nos pênaltis, acabou passando pela nossa equipe e eliminou o Brasil. Isso nas quartas de final, tá? Na Semi, venceu a França por 3 a 1. E na final, encontrou o Japão e perdeu. Perdeu nos pênaltis, após empatar em 2 a 2 no tempo regulamentar. Na Copa de 2015, a equipe de novo, ali na primeira colocação da chave, no Grupo D. Aí já temos oitavas de final, porque o número saiu de seleções, né? Saiu de 16 para 24. Aí vem as oitavas, em 2015, os Estados Unidos enfrentou a Colômbia, venceu por 2 a 0. Nas quartas, bateu a China por 1 a 0. Na Semi, venceu a Alemanha por 2 a 0. E na final, se vingou do Japão. Eu já falei isso aqui nos episódios anteriores. Foi a primeira e única Copa, isso contando masculino e feminino, que teve uma final repetida e de forma consecutiva, né? Porque foi em 2011, Estados Unidos e Japão. E em 2015, também, essas mesmas seleções. Em 2011, o Japão ganhou. Em 2015, melhor para as estadunidenses, que meteram 5 a 2. Também foi a final com mais gols marcados, né? Sete gols aí nesse Mundial. E aí chega também a Copa de 2019, a última. No Grupo F, a equipe terminou na primeira colocação com 9 pontos. Ou seja, venceu todos os jogos que disputou. E entrou para a história por ter aplicado a maior goleada em uma Copa do Mundo Feminina. meteu 13 a 0 aí na Tailândia. Nas oitavas, bateu a Espanha por 2 a 1. Nas quartas, venceu a França também por esse placar. E na semi, passou pela Inglaterra também por 3 a 1. Foram 3 a 1, assim. 3 a 2 a 1 de formas seguidas. Nas oitavas, nas quartas e na semi. E na final, venceu a Holanda por 2 a 0. Então, a gente está falando de uma equipe, meninas que estiveram... São oito Copas do Mundo que já foram disputadas. A gente está indo para a nona. Dessas oito, os Estados Unidos ganhou quatro. Mas, em todas as edições, os Estados Unidos subiu ao pódio. Quando não foi campeã ou foi vice, que, na verdade, o vice só foi uma vez, que foi em 2011. E, nas outras, caiu na semi e foi disputar o terceiro lugar e conquistou. Então, em todas as oito edições, os Estados Unidos subiu ao pódio. Ficou com alguma medalha. E isso é um feito incrível. Assim, é uma coisa impressionante a história dos Estados Unidos. Nessa Copa de 2019, que foi a última, como a gente disse, tanto a equipe entrou para a história com essa goleada, o que fez também com que o time entrasse para a história como a equipe com o maior saldo de gols no final, a equipe campeã com o maior saldo de gols, 26 ao todo, com 100% de vencibilidade, não perdeu um jogo sequer, nem sequer empate. Venceu todos os jogos que disputou. Isso também nunca aconteceu com nenhuma outra seleção que foi campeã, ou teve um empate, ou alguma derrota. Isso não aconteceu em 2019. Então, realmente, é uma equipe que não tem como não meter medo, porque não só camisa, a história pesa. E os Estados Unidos têm que respeitar. Tem que respeitar muito. E, ao todo, os Estados Unidos têm 50 jogos em Copas do Mundo Feminina, 40 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Foram 138 gols marcados e 38 sofridos. Cara, é um saldo aqui positivo de 100. É, somente. É uma coisa assim. E aí, como eu falei, você pensa, é uma hegemonia muito grande no futebol feminino, mas eu já ouvi, algumas pessoas falarem, mas Copa do Mundo Feminina é mais fraco do que a masculina. Mas elas têm esse mesmo desempenho nas Olimpíadas, que também tem um nível de dificuldade muito alto. Nas Olimpíadas, elas já ganharam quatro ouros e uma prata. E o futebol feminino estreou nas Olimpíadas em 1996. Então, realmente, elas dominam na modalidade. Vamos ver como é que vai ser. Agora a gente já começou a conversar o quanto vem chegando seleções mais fortes que devem bater mais de frente com a equipe dos Estados Unidos. Por isso que, no ano passado, ainda falando de Olimpíada, foi a primeira vez que os Estados Unidos caíram em uma semifinal. O Estado nunca tinha caído em uma semifinal. Isso aconteceu. E aí foi o maior burburinho, um auê lá, porque a galera não estava acostumada com isso. Estava sempre acostumada a disputar a medalha e tal, brigar pela medalha. E até brigaram, ficaram com o terceiro lugar. Acabaram vencendo aí na disputa pelo terceiro lugar para a equipe... Deixa eu ver aqui quem foi. Foi a equipe da Austrália. A Austrália, inclusive, que vai ser a sede agora da Copa. Uma das sedes. Acabou batendo a Austrália pelo placar de 4x3. Caiu na semi para o Canadá, que depois veio a ser o campeão, que também eliminou o Brasil. Estava danado o Canadá. Só eliminou todo mundo. Venceu aí por 1x0 a equipe dos Estados Unidos e acabou passando para a final e depois sendo campeã. Mas os Estados Unidos é recordista em disputa de jogos em Olimpíadas, 38. As norte-americanas sofreram apenas três derrotas nas seis edições anteriores, sem contar ali 21. No caso, com 21, foram sete derrotas, pegando essa para o Canadá. A seleção feminina dos Estados Unidos é bronze, no futebol de Tóquio, como a gente falou, quando acabou ganhando aí da Austrália na disputa. Então, a equipe já tinha chegado seis vezes à semifinal. Dessas seis, venceram as cinco anteriores. Então, realmente, é um ótimo histórico aí para os Estados Unidos, que é dono de quatro ouros e uma prata. Lembrando que alguns desses ouros com a pia, que hoje é a nossa treinadora. Bom, falando sobre como os Estados Unidos conseguiram a vaga para essa Copa de 2023, lembrando que também estiveram presentes em todas as edições, e isso já ficou muito claro, mas só para pontuar. Através da CONCACAF, que dá a vaga direta, que tem ali oito seleções, elas são divididas em dois grupos, com quatro equipes cada um. Aí as duas melhores colocadas vão para a semifinal e se classificam para a Copa do Mundo. Então, quem chega na semifinal já consegue uma vaga na Copa do Mundo. Só que os Estados Unidos não só chegaram na semifinal, como ganharam a CONCACAF. Mais uma vez ganharam isso no ano passado. Na final, bateram o Canadá pelo placar de 1 a 0. Os Estados Unidos que acabou conquistando essa vaga dessa maneira, batendo aí o seu vizinho país, o Canadá, e conquistando mais uma vez o título da CONCACAF. Esse ano já teve a Tbilips Cup, que o Brasil também participou, Brasil, Japão, Canadá e Estados Unidos. Os Estados Unidos ganhou a competição novamente pela sexta vez, bateu ali, inclusive, esse título foi confirmado com a vitória em cima do Brasil, pelo placar de 2 a 1. Uma competição pequena, que serve mais como preparação para os campeonatos maiores, mas com seleções muito fortes, Japão, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Então, assim, é bem interessante, são duelos bem bacanas para essas equipes, e os Estados Unidos acabou saindo campeão. E aí, só para a gente falar um pouco, eu prometi que nem tudo são flores por lá, mas muito do que acontece não parte só de um incentivo de cima, mas de uma mobilização das próprias jogadoras, de quem faz primeiro ali o futebol. Porque eu sempre digo, quem faz primeiro o futebol não são os dirigentes, não são donos de clubes, é quem está dentro de campo. Começa tudo com eles. Então, muito do que eles têm hoje, do que foi conquistado, parte dessas atletas. E aí, no ano passado, após muita briga, briga mesmo, de muita luta, de muita reivindicação, de muito protesto, a seleção feminina, elas entraram na justiça contra a Federação Americana, pedindo igualdade salarial. Porque era inadmissível que a seleção feminina dos Estados Unidos, com todo esse histórico, eu fiz questão de trazer primeiro todo o histórico para o pessoal ver de quem a gente está falando, de uma equipe que ganhou quatro Copas do Mundo, quatro Olimpíadas, fora todos os resultados bons nessas competições, mesmo quando não foram campeãs, elas ganhavam menos do que a seleção masculina, que nunca ganhou absolutamente nada. Nada. Nada de relevante. Nada que você possa... Poxa, sou campeão de um Copa do Mundo? Sou campeão na Olimpíada? Nada. E elas ganhavam menos. E elas não aceitavam isso com toda a razão. Então, de uma forma muito corajosa, elas entraram na justiça contra a Federação, o que é muito corajoso, porque, assim, cara, você está pegando uma briga com gente muito grande, com gente que, em tese, pode muito mais do que você. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu no Canadá, quando as meninas protestaram, pediram mais apoio, o Canadá, a federação de lá, foi quem ameaçou processá-las. E elas tiveram que jogar o Tibi Lips Camp, com medo, porque elas não... Como é que eu vou bancar aqui um processo contra a federação? Já lá nos Estados Unidos, eu lembro que a Mega We P&O, quando ganhou a Copa de 19, ela se recusou a visitar o ex-presidente, o Trump, não foi na Casa Branca, porque é um ritual lá, medirem lá, com a medalha, não sei o quê. E ela não foi como forma de protesto. Então, assim, foram atitudes muito corajosas, sempre falando sobre essa situação. Mas, enfim, no ano passado, a seleção feminina de futebol lá dos Estados Unidos conseguiu a igualdade de pagamentos com a seleção masculina. Pelo acordo, a Federação dos Estados Unidos se comprometeu a dividir um total de 24 milhões de dólares, o que equivale a 121,4 milhões de reais em pagamentos para jogadoras do passado e do presente como premiação retroativa pelas conquistas alcançadas em competições internacionais. Eu achei isso muito incrível, porque, geralmente, porque no Brasil agora também está, desde 2020 foi anunciada essa igualdade salarial na questão de, não é bem mesmo, de diárias. De diárias. A CBF disse que a Olimpíada... As comodidades, né? Isso, porque eram pagados valores diferentes, mais para os meninos do que para as meninas. E aí a CBF anunciou essa igualdade. Com relação às Olimpíadas, anunciou também a igualdade, disse que a Copa seria mais nivelada de acordo com os valores que a FIFA transfere. Ela transfere mais para a masculina, por isso a masculina receberia mais. Mas ele disse que, conforme o que for direcionado para a feminina, será um valor mais nivelado. E lembrando que a FIFA já anunciou que na próxima Copa do Mundo Feminina os valores distribuídos serão iguais. Teve um aumento para esse ano, mas, segundo a FIFA, na próxima já vai ser igual ao que é a masculina. Então, o que eu achei interessante aqui é pagar esse retroativo a essas mulheres que conquistaram as Olimpíadas, que conquistaram a Copa do Mundo. Não é só daqui para frente, a gente precisa ser justo com quem veio antes, com quem conquistou, mesmo sem ter essa igualdade. Então, eu achei muito bacana dentro desse acordo, porque, na maioria dos que eu tenho visto, é daqui para frente. Então, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou também não vai ganhar mais. Então, alguém aqui, elas serão recompensadas. E para você ver, Elisa, que a maior seleção do mundo que mais ganhou no futebol feminino foi conseguir isso ano passado. Ano passado. Então... O cara faz um ano. E na justiça. É lamentável. Hoje, ok, a gente vibra pelas novas normas, leis e tudo, mas é muita luta, é muita luta de cada uma delas. Quanto elas não têm que se expor para conseguir o mínimo, entendeu? Então, ao mesmo tempo que é uma luta ganha, uma causa ganha agora, mas também é de reflexão, né? Sempre refletir, não pode esquecer como já foram tratadas, né? E até hoje, na verdade, né? A gente sabe que tem mudado, né? Daqui para frente, a gente sabe o crescimento que o futebol feminino tem em nível mundial, mas como ainda sofre preconceito, o quanto essas jogadoras de todo mundo sofrem para conseguir o mínimo, o mínimo de respeito ali pela modalidade que exercem. Querem viver daquilo, e muitas ainda nem conseguem também. E, assim, é sempre importante a gente que acaba trabalhando com o futebol feminino, ou mesmo que não trabalhe, que acompanhe, a gente sempre acreditar essas conquistas a elas. Porque eu vejo muita gente dizendo olha, a federação de tal país fez isso. Ela fez porque ela foi cobrada. Ela fez porque houve uma luta. Aqui não foi uma bondade da federação americana, aqui foi resultado da luta dessas jogadoras. Foram seis anos na justiça tentando essa igualdade. Então, assim, não foi ninguém que deu de mão beijada. Elas conquistaram isso. Porque se não lutassem... Exato. E ia ficar do jeito que estava. Olha que massa, a CBF fez isso. Não foi a CBF, gente. É uma luta. É de quem está ali. São dessas jogadoras, dessas treinadoras, que estão lutando, conquistando e pedindo. São pedidos que estão sendo atendidos. Não foi ninguém que um dia, aquela pessoa da federação, muito boa, Deus tocou no coração delas, pronto, agora... Vou olhar o futebol feminino. Não é, é resultado de luta. Então, se tem alguém que merece mérito, são as jogadoras que pediram e que lutaram por isso. E aí, além dessa questão do pagamento retroativo, o acordo, ele dá às jogadoras uma premiação igual aos jogadores, os homens, pela participação em Copas do Mundo e Olimpíadas. Então, elas também vão receber a mesma coisa que os meninos recebem pela participação nas Copas e nas Olimpíadas. E esse acordo também garante bônus iguais por performance em todos os jogos e competições, substituindo a premiação fixa que tinha. Então, tipo assim, eu não vou citar exemplos porque eu nem faço ideia de quanto era, mas tinha um valor fixo. Então, mesmo que, tipo, a equipe foi a campeã, se ela foi campeã, uma coisa eu caí na primeira fase, outra coisa eu ser campeã. Teve que jogar muito mais, tive que me esforçar muito mais e fui a melhor, se eu ganhei. Então, assim, eles agora já pagavam isso, por performance aos meninos e agora vai ter também para as meninas. Conforme vão avançando, conforme a equipe vai na competição, ela vai receber mais. Por isso, e não o valor fixo. Se for campeão, recebe tanto. Não, se eu for campeão, eu quero receber mais. Tive que me esforçar mais. Vamos falar agora sobre a equipe que chega para 2023. Sei que está um pouco longo nos Estados Unidos, mas não tem como não ser. É um símbolo aí do futebol feminino e é realmente uma seleção que merece um destaque, principalmente dentro dessa chave. E aí o treinador da equipe é o Andonovski, ele que tem 46 anos, nasceu na Macedônia do Norte, mas está lá nos Estados Unidos há muito tempo. Assumiu a equipe em 2019, teve como principal desafio as Olimpíadas e aí quando os Estados Unidos caíram na semifinal, meu amigo, a cabeça desse homem foi para a roda, viu? O pessoal lá teve inquérito no Twitter, o pessoal dizendo que ele tinha que sair, que tinha que ser demitido, porque para a galera lá foi um choque, né? Eles nunca tinham caído numa semifinal de Olimpíadas, então foi a primeira vez que isso aconteceu, o pessoal ficou meio ressabiado, mas aí depois veio a CONCACAF, eles ganharam, o Tbilips Cup, estão mais calmos para essa Copa do Mundo e eu acho que confiantes nas jogadoras muito mais talvez do que no técnico, né? Mais confiantes ali no elenco. Ele geralmente joga ali num tradicional, não tão tradicional, mas joga num 4-4-3 e as principais jogadoras, assim, tem muitas, mas aí eu vou citar duas, a gente sempre traz, às vezes, uma jogadora mais experiente, outra mais jovem, mas tem a Sofia Smith, ela que é uma menina de apenas 22 anos, já é considerada uma das melhores e mais completas atacantes do planeta, joga na Liga Americana no Portland Torms, acho que é assim a pronúncia, no ano passado ela ganhou o MVP da Liga e da final, já marcou 11 gols pela seleção americana, foi a jogadora mais jovem a ser nomeada, jogadora do ano lá no país e a gente sabe como isso é difícil lá nos Estados Unidos porque a gente falou a Liga lá feminina extremamente forte, a Liga Universitária também e aí ela já foi considerada a jogadora do ano com apenas 22 anos, no caso na época ela tinha só 21, e tem a outra, essa a gente conhece muito porque essa é brasileira, mas enfim, se naturalizou a Macario que jogava no Lyon, foi campeã da Liga dos Campeões, é do Maranhão, inclusive do Nordeste, vai estar lá há muito tempo, é conhecida pela galera como Kit, lá pelas estadunidenses, ela, como eu disse, foi campeã do último título do Lyon em 21, 22, quando o Lyon ganhou do Barça, ela estava e depois acabou sofrendo uma lesão, está na reta final, uma lesão muito séria no ligamento do joelho, está na reta final dessa recuperação e com certeza se ela tiver 100%, ela é nome certo na lista aí do técnico Andonovski, que é uma jogadora muito importante para a equipe, joga como meia atacante, joga lá na frente também, já tem 8 gols em 17 partidas pela seleção americana, e deve também marcar presença na Copa do Mundo feminina deste ano. Os Estados Unidos estreiam contra o Vietnã, inclusive eu confundi, eu falei que esse grupo tinha a França, a França era o grupo do Brasil, que é o próximo grupo que a gente vai falar, mas esse grupo tem o Vietnã que está estreando também na competição, aí depois é uma reedição da final do ano passado, lembrando que os Estados Unidos estreiam no dia 22 de julho, aí depois no dia 27 teremos a reedição da final, quando Estados Unidos e Holanda se encontram e a equipe americana fecha a fase de grupos diante de um outro estreante, começa e fecha contra estreantes, primeiro o Vietnã e fecha contra Portugal. Então essa é a sequência aí dos Estados Unidos, o jogo contra Portugal no dia 1º de agosto. No final do episódio a gente vai palpitar aqui quem a gente acha que vai ficar em 1º, quem vai ficar em 2º. eu sempre brinco, eu sempre vou pelo caminho tradicional, eu sou previsível mesmo, não estou nem aí, eu acho que os Estados Unidos passam em primeiro lugar nessa chave, mas é isso, a gente vai continuar falando. Vamos com estreantes? Vamos começar com o Vietnã? Eu estou muito curiosa para saber sobre o Vietnã, confesso, por ser estreante também, não acompanho, não vou mentir o futebol feminino do Vietnã, mas quero muito saber como é que essa equipe chega para a Copa, Raíssa. Então vamos lá, estreante, o Vietnã, ocupa o 32º lugar do ranking hoje, também já figurou entre 28º e 2013, por ali, mas um pouco antes da Copa de 2015, que quase chegou lá, mas não conseguiu, caiu na repescagem, só que hoje ocupa o 32º lugar. Vamos de curiosidade, que tem que ter. Vamos começar então com as curiosidades, com relação a apelido, essa seleção não tem um apelido oficial. Ih, já não gostei. Mas calma, calma, mas são conhecidas por vários apelidos, pela mídia e pelos fãs, pela torcida. Então, traduzindo, aqui porque eu não vou saber falar em vietnamita, então, traduzindo para o nosso português, elas são conhecidas como as guerreiras da estrela dourada, porque a bandeira do Vietnã é vermelha com a estrela amarela, dourada, enfim. E o masculino também são os guerreiros da estrela dourada, também muita criatividade. Podia ser mais criativo, mas tudo bem. Enfim, curiosidades, falando um pouco aí do país, uma população de mais de 90 milhões de habitantes, é o 14º país mais populoso do mundo, capital é Hanoi, desde sua reunificação, que foi em 1976, e é um dos poucos aí estados socialistas, marxistas e leninistas existentes, até hoje. Fez parte do Império da China por mais de um milênio e se tornaram independentes no ano de 938, após a vitória na Batalha Bacdang. E dinastias reais vietnamitas sucessivas floresceram quando a nação expandiu geográfica e politicamente para o sudeste da Ásia, até a península da Indochina, ser colonizada pelos franceses. Sempre estão ali, Estados Unidos, França, Portugal, Espanha, sempre querendo tomar o território dos outros. Era sempre assim, gente, triste. Mas, enfim, depois de uma ocupação japonesa, o Japão também ocupou o Vietnã, a região da Indochina, que, na verdade, era chamada, na década de 40, eles lutaram contra o domínio francês na Primeira Guerra Mundial, desculpa, na Primeira Guerra da Indochina. A Indochina, para quem não sabe, é a região do Sudeste Asiático, que ela está situada entre o leste da Índia e o sul da China. Aí inclui Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia e Mianmar. E aí esse termo foi cunhado pelos franceses e designa parte do seu império colonial, constituída pelos atuais Vietnã, Laos e Camboja. Então, é isso. Agora vamos, passamos de geografia e história, agora vamos um pouquinho para o que interessa. Um pouquinho não, muito. Vamos com tudo. Então, o Vietnã, hoje, é o time de futebol feminino de maior sucesso do Sudeste Asiático e ocupa o quinto lugar na Ásia. Eu estava falando para a Vitória de começarmos, porque a Ásia tem 49 países. Então, o Vietnã ocupa o quinto lugar, o quinto melhor futebol é o feminino do Vietnã. Então, já é algo assim, olhar com mais carinho. a história inicial, vou falar um pouco da história inicial e como que virou uma potência ali no Sudeste Asiático. Ele teve início nos anos 90, o futebol feminino lá, mas só em 97 que a seleção fez sua primeira partida. Nossa! Então, passaram sete anos ali como amadores, vamos dizer, e com sete anos que teve o primeiro jogo de fato, valendo alguma coisa. E a equipe se tornou uma das equipes saininas mais fortes, como eu falei, entre Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã. Dessas dez, o Vietnã é o mais forte. E desde 2001, junto à Tailândia, porque a Tailândia, a gente sabe, foi até a Copa do Mundo e tudo, levou aquele... A maior goleada. Levou a maior goleada, mas enfim, esteve presente, já é um algo assim. um marco histórico para a região. O Vietnã consolidou a sua posição na região depois de ter conquistado as medalhas de ouro no Campeonato Feminino da FF, que envolve o Sudeste Asiático mais a Austrália, e em 2006, 2012 e 2019. E, além disso, conquistou o ouro em oito edições do SEA Games, que são os jogos do Sudeste Asiático. Aí dominou tudo, né? 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021, e 2016. Ufa! E, assim, apesar de ser uma grande potência no Sudeste Asiático, falando em relação a torneios continentais, aí já foi um calo, assim, no sapato do Vietnã. Porque, por exemplo, na Copa Asiática Feminina, da AFC, e nos Jogos Asiáticos, ela classificou-se pela primeira vez na Asiática Feminina, na AFC, em 1999, e, desde então, conseguiu se qualificar. E sediou as competições duas vezes, a primeira em 2008 e a segunda em 2014. Só que não conseguiu passar da fase de grupos todas as vezes. Então, e para piorar a situação, o Vietnã até perdeu a vaga da Copa do Mundo Feminina de 2015, como eu falei, para a arquivo rival à Tailândia, é por 2x1. Então, assim, tem uma derrota, assim, muito... Amarga. Muito amarga, né? Então, ficou naquela situação meio complicada, meio triste para a seleção do Vietnã. E nos Jogos Asiáticos, o Vietnã participou pela primeira vez em 1998, foi na Tailândia, essas duas seleções aí também têm rivalidade, ou já jogou lá, jogou aqui, ou então se cruzam sempre. E nas primeiras quatro edições, a primeira vitória do Vietnã só veio nos Jogos Asiáticos de 2010, então 12 anos depois de competição que o Vietnã conseguiu ganhar pela primeira vez. E aí fez um grande avanço nos Jogos Asiáticos de 2014, terminando em quarto lugar pela primeira vez. E aí passou novamente de fase de grupos dos Jogos Asiáticos de 2018, só que perdeu para o Taipei na disputa de pênaltis. E aí não conseguiu ir à Copa de 2015, de 2019. É a primeira Copa do Mundo Feminina. Vamos falar agora de 2023, como foi a preparação do Vietnã. Aí nos amistosos pré-Copa da Asiática Feminina, da AFC, em 2022, os preparatistas foram prejudicados também pela pandemia, que várias jogadoras foram infectadas com o vírus. No entanto, as vietnamitas conseguiram, várias jogadoras foram suficientes para... não pegaram o vírus. Algumas pegaram, só que as outras seleções foram em número maior. Então, elas conseguiram ter um número suficiente de jogadoras para participar desses jogos. E aí, mas o que aconteceu? Perdeu para as potências asiáticas. Coreia do Sul e Japão, que a gente sabe que estão sempre ali brigando no alto. Perdeu os dois jogos por 3x0. E aí, a equipe vietnamita finalmente chegou às quartas de final dessa Copa Asiática Feminina pela primeira vez na história, depois de um empate em 2x2 com o Mianmar. E aí, na primeira experiência da fase eliminatória, perdeu para a China nas quartas de final e depois entrou no playoff contra Tailândia e Taipei. E dessa vez, com a Tailândia e o Taipei, eles estavam atormentados com o coronavírus, a maior parte das jogadoras estava com Covid. E aí, o Vietnã conseguiu vencer a rodada do playoff e classificou para a Copa do Mundo Feminina de 2023. Teve um pouquinho de sorte, não vou dizer falando de Covid, é triste falar sobre isso, mas teve essa questão que muitas jogadoras das outras seleções estavam doentes. E aí, a participação bem sucedida da seleção do Vietnã foi notável após uma série de reformas no futebol iniciadas desde 2010 para promover o futebol feminino em nível mais universal, não ficar mais regional ali. Começaram a investir em escolas, universidades, empresas após o fracasso da Copa do Mundo de 2015, que não conseguiu classificar, embora os desafios persistem devido a questões culturais e a falta de uma liga nacional no país, para uma liga nacional profissional, então ainda não existe. Então, elas conseguiram na garra mesmo, mais na garra e tudo, e para melhorar esse padrão do futebol feminino lá, teve uma tentativa também de criar um fundo de desenvolvimento independente para o futebol feminino, enquanto apelos também vêm sido feitos para profissionalizar essa liga nacional. Então, faz pouco tempo que esses apelos começaram para a liga nacional, provavelmente, esperamos que daqui para frente isso seja criado, porque não tem como se tornar uma seleção tão competitiva se você não tem, se dentro da sua própria casa você não tem esse apoio. Então, vamos falar agora do treinador, o treinador se chama Maidu Xun, ele esteve na seleção em 97, de 2003 a 2005, em 2014 e de 2016 até hoje. Então, assim, foram várias passagens do cara pela seleção do Vietnã. E ele possuiu um grande currículo, né, e assumiu em 97 e ele representou também o Vietnã em nível profissional ele jogou também em futebol e ele é conhecido por ser um estrategista flexível e pragmático e alternou entre o uso de três ou quatro jogadoras na sua linha de defesa e aprimorou o sistema para combater os pontos fortes da oposição e tentando ao mesmo tempo maximizar o potencial de ataque do Vietnã. ao todo falando dos feitos dele à frente da seleção são seis medalhas de ouro nos jogos do Sudeste Asiático o SEA Games que eu falei de oito ele conquistou seis à frente da seleção mas o ápice dele veio com a classificação para o Mundial lógico e tendo montado uma equipe a equipe dele une um futebol técnico com um trabalho coletivo muito sólido até porque ele conhece bem as jogadoras sempre com elas conhece o DNA da seleção e com o Vietnã sendo a zebra do grupo D vamos dizer assim tudo bem que tem Portugal também que é estreante mas joga uma liga também mais dura Portugal e vem apoiando muito também o futebol feminino não será não vai ser surpresa não se admira se ele também decidir jogar com uma estrela que eu vou falar já já sobre ela a Rui Nhu como a única sem travante então pode ser que ela esteja lá isolada tentando tentando uns balões pode ser uma ligação umas tentativas de ligações direta para ela porque provavelmente joga nela que ela resolve então pode ser que a gente veja algo desse tipo e deixando ali o deixando o meio campo mais povoado nomes nomes de destaque como eu falei a Rui Nhu ela é atacante de 31 anos se tornou a primeira jogadora vietnamita a assinar com o clube profissional da Europa ao se transferir para o Leng Vila Verdense que é de Portugal inclusive em agosto do ano passado então assim a primeira jogadora que foi para a Europa foi agora recentemente em agosto de 2022 e aí após um período de adaptação no novo clube porque é cultura é tudo para você se adaptar é totalmente diferente e após esse tempinho ela tem 31 anos já não é nem uma novinha mas ela conseguiu ser peça-chave desse time português e ela tem mostrado uma regularidade no ataque e é muito decisiva na hora de fazer gols habilidosa incisiva e inteligente esses foram os adjetivos que o treinador usou para ela ela é um atacante com capacidade cirúrgica de fazer gols e ela é artilheira da seleção do Vietnã e por ela ser a jogadora que vai fazer que deve fazer a diferença aí na seleção a atitude persistente dela faz com que ela seja um exemplo para as suas colegas também de equipe outra que a gente pode ficar de olho também nessa nessa Copa do Mundo é a Nguyen Thi Tan nossa senhora vai ser difícil eu acho que foi bom e eu botei no Google e eu botei no Google para ouvir como é que fala é mais ou menos Nguyen Thi Tan está falando igualzinho para mim é desse jeito mais ou menos assim atacante de 21 anos 10 anos mais jovem do que a outra do que a Ngu e ela tem a fama de ser um dos talentos mais promissores no futebol vietnamita e foi muito bem teve uma presença muito marcante na Copa da Ásia de 2022 o foco o que ela é boa em velocidade e drible então a outra lá ou seja ela vai correr de 31 anos que vai estar lá na frente exatamente já estou imaginando aí o cenário e ela tem ajuda ajuda bastante a reduzir a pressão para avançar com jogadas perigosas para o ataque então realmente vai ser um bom reforço ali ela joga muito confortável também como atacante mas também pelas duas pontas então é uma atacante versátil ali para servir essa seleção ela também é conhecida por fazer ótimos lançamentos faz tudo a mulher atualmente ela joga no Hanoi que é um dos principais clubes do Vietnã os jogos do Vietnã pelo grupo E serão dia 22 de julho Estados Unidos e Vietnã assim começar já contra o campeão é pesado é uma pressão muito grande muito grande só que assim eu não sei se isso pode prejudicar depois a gente vai palpitar direitinho aí mas começar contra o melhor e sabe o que é engraçado porque a sua principal rival pelo que você contou aí de história é a Tailândia e a Tailândia entrou para a história como tendo a maior goleada da Copa do Mundo e aí assim com certeza eles não querem também entrar para a história desse jeito então eles devem ficar bem fechadinhos eu duvido que o Vietnã vai para cima dos Estados Unidos então deve se fechar meu amor para não entrar para a história do jeito que a Thaís porque assim ninguém quer entrar deve ser aí o próximo jogo é Portugal e Vietnã dia 27 de julho e para fechar a fase de grupos dia 1º de agosto Vietnã e Holanda essa é a seleção do Vietnã não sei se vai fazer muita muita coisa mas é só em só em estar ali é a primeira participação muito difícil estar no grupo de duas seleções que disputaram a final mas vontade tem um treinador que conhece a equipe que sabe ali onde pode utilizar as suas jogadoras então é uma zebra sim é uma zebra mas eu estou curiosa também para ver como é que Vietnã vai agir nesse nesse contratempo aí nesses dias de Copa do Mundo se chegar até lá vai chegar na Copa chega não vai chegar nos últimos vai chegar no final vamos agora conhecer a outra finalista a Holanda a finalista do ano passado do ano passado da Copa passada de 2019 a Holanda que talvez para muita gente foi uma certa surpresa naquele mundial acho que pouca gente apostava ali uma final entre Holanda e Estados Unidos Estados Unidos todo mundo aposta mas assim a Holanda embora Vitória até vai falar mais sobre isso embora tenha um futebol feminino muito interessante tem a sua história mas não é aquela seleção que você diz nossa seleção que chega como favorita que você aposta ali como uma finalista e aí eu estou curiosa para conhecer também mais da Holanda Vitória pois é essa Holanda que em 2019 foi uma surpresa na final da Copa do Mundo e agora em 2023 ela vai para a sua terceira participação apenas na história da Copa do Mundo então foi tipo um boom é um grande feito terceira participação já na final você vê o Brasil participou das oito só foi uma vez para a final e em três elas já conseguiram isso já na sua segunda elas começaram em 2015 e na primeira Copa do Mundo em 2015 lá no Canadá elas chegaram nas oitavas de final então já foi um ótimo começo e na fase de grupos lá em 2015 elas terminaram na terceira posição com quatro pontos e ali por aquele critério das terceiras melhores seleções avançam elas acabaram indo para o mata-mata e aí no mata-mata elas acabaram perdendo para o Japão que depois que era o atual campeão que foi para a final com os Estados Unidos acabaram perdendo para o Japão por dois a um mas já fizeram uma campanha histórica e aí em 2019 elas fizeram outra campanha histórica em 2019 elas chegaram mais forte elas contavam com a Sarina Vigman e elas eram as atuais campeãs europeias elas ganharam a Eurocopa em 2017 e chegaram em 2019 como uma seleção forte mas não como a favorita mas era uma seleção para se ficar de olho e aí elas fizeram uma ótima campanha em 2019 na fase de grupos elas terminaram em primeiro lugar com nove pontos vencendo todos os jogos que disputou contra Canadá Camarões e Nova Zelândia e aí nas oitavas de final elas tiveram uma revanche com o Japão que acabaram eliminando elas na Copa anterior e elas devolveram o mesmo placar inclusive em 2019 vencendo por dois a um e avançando para as quartas de final onde enfrentou a Itália e venceu por dois a zero na Semes enfrentou a Suécia que é uma seleção muito tradicional no futebol feminino e conseguiu vencer ali pelo placar mínimo de um a zero e aí na final enfrentou os Estados Unidos foi um jogo inclusive muito bom eu acreditava que a Holanda poderia eu lembro aquele título e torci eu também eu também e foi o como a Copa Feminina de 2019 foi a mais vista da história na margem de um bilhão um bilhão de pessoas viram foi o jogo mais assistido foi essa final uma audiência imensa imensa entre Estados Unidos e Holanda mas infelizmente eu lembro daquela onda laranja andando pela cidade eu acho que assim tirando o povo dos Estados Unidos o resto do mundo estava trazendo pela Holanda e aí a Holanda fez um bom jogo contra os Estados Unidos mas acabou tomando dois gols em oito minutos e acabou perdendo por 2x0 a final mas levou um título inédito de vice-campeã depois disso a Holanda teve um momento muito bom depois dessa final de Copa do Mundo vice-campeã aquele boom só que o que acabou pesando nos últimos anos para a Holanda acabar perdendo força foi a saída da técnica Sarina Wigman ela era o grande pilar dessa seleção ela que montou a seleção um projeto muito bacana mas com a saída dela para a Inglaterra a seleção holandesa acabou perdendo muito e aí nesse ano ela conseguiu a classificação para a Copa nas eliminatórias que tem nas eliminatórias europeias em oito jogos conquistou 20 pontos e foi a primeira do seu grupo já conseguiu a vaga direta para a Copa do Mundo aqui de 2023 e aí quem assumiu o lugar da Sarina Wigman e está nesse ciclo agora para essa Copa do Mundo é o Andries Jonker ele assumiu a Holanda em setembro do ano passado então não tem nenhum ano vai chegar para a Copa sem nenhum ano ele vai terminar sem nenhum ano ainda na Copa e aí ele chegou já com esse objetivo de colocar a Holanda na Copa do Mundo desse ano de conseguir a classificação ele conseguiu fazer isso sem ter que enfrentar os playoffs a repescagem ele conseguiu foi meio apertado mas deu certo e aí ele é um cara que tem experiência muito no futebol masculino já comandou times já esteve em comissões técnicas do Bar de Munique o Wolfsburg e já foi assistente do Luiz Vangal então ele é um cara bem experiente no futebol conhece muito e ele é um técnico que gosta de um time ofensivo ele gosta de fazer aquela pressão alta no adversário de pressionar bastante e de ter um time ofensivo com muita velocidade ele alterna muito seus esquemas durante o jogo ele geralmente começa com 4-4-3 mas ali pode alternar para um 5-3-2 e essa flexibilidade que ele tem é um grande destaque do seu trabalho a Holanda antes dessa nessa preparação para a Copa do Mundo disputou amistosos dois amistosos em abril o primeiro foi contra a Alemanha e acabou perdendo por 1 a 0 e o outro foi contra a Polônia e goleou por 4 a 1 e aí já deixou uma boa impressão mesmo com a derrota para a Alemanha mas teve essa goleada contra a Polônia deixou uma boa impressão porque o time mostrou uma evolução do que vinha mostrando antes e aí nesse período de preparação elas já estão inclusive num período de preparação o técnico já fez uma lista de pré-convocação já convocou 30 jogadores que vão estão nesse período de preparação que começou em 19 de junho na cidade de Zeix e aí no dia 23 no dia 30 de junho vai ser definida as 23 convocadas uma grande perda dessa seleção holandesa para a Copa do Mundo desse ano é a ausência da Viviane Miedema ela teve aquela cruel e infelizmente tem sido muito frequente aquela lesão no LCA ela se machucou ainda jogando no Arsenal e vai perder a Copa do Mundo mas a seleção holandesa tem alguns nomes interessantes aqui que vão disputar a Copa e que tornam ainda a seleção forte não é a mesma acho que a mesma potência de 2019 mas tem alguns nomes interessantes tem a Dominique Jensen que joga no Wolfsburg e disputou a final da Champions League tem a Daniele Ivan Donk que joga no Olympique de Lyon é uma jogadora muito experiente ela é muito brigadora também jogou no United ela é uma grande figura do futebol feminino tem a Victoria Pelowa que joga no Arsenal e é um grande destaque no meio de campo ela joga tanto no meio quanto no ataque e tem a Jill Hurt que joga no Wolfsburg e ela é considerada a grande craque desse time ela que joga no meio campo tem 25 anos mas ela é uma jogadora muito inteligente ela joga no meio campo ajuda muito ofensivamente mas ela também ajuda no ataque então ela pode ser aquela meia de criação mas também pode ser uma atacante de ponta que ajuda na velocidade e é uma grande peça e chave para esse time da Holanda um outro nome para ficar de olho que é mais jovem que é dessa nova geração holandesa é a Fena Calma ela é uma centroavante de 20 anos ela joga no Twente da Holanda e ela tem 1,80m ela é alta para uma jogadora mas ela tem números bem expressivos pela Holanda ela conseguiu quebrar o recorde ela conseguiu quebrar um recorde bem interessante no ano passado ela marcou 45 gols na temporada se tornando a principal goleadora do ano entre homens e mulheres e ela ficou atrás apenas do Haaland do Mbappé com 56 gols e do Haaland com 46 gols então ela é uma jogadora goleadora muito jovem tem 23 anos e pode ser aí uma grande peça para esse time da Holanda que tem outra tem um outro nome também interessante que acabei esquecendo que é a Elieke Martens ela já teve seu auge já teve seu auge infelizmente o auge dela durou muito pouco mas ela é uma jogadora muito experiente está jogando no Paris Saint-Germain joga na liga francesa uma liga forte é muito experiente foi vice-campeã com a Holanda em 2019 e pode também ajudar muito nesse ataque é uma seleção que vem passando por esse momento de reconstrução depois da Sarina Wigman chega de uma forma meio incerta do que vai demonstrar nessa Copa do Mundo mas acho que tem muita força jogadores de qualidade que podem fazer a diferença e conseguir aí brigar com os Estados Unidos por essa primeira posição vão agora disputar na final na Copa de 2019 e agora vão estar disputando essa fase de grupos para ver quem passa em primeiro ou segundo que acredito que a Holanda vai brigar ali com os Estados Unidos eu também acho no final a gente vai falar mas eu acho que essas duas seleções devem, dentro dessa chave devem ser as que avançam bom, para a gente fechar esse grupo vamos falar um pouquinho sobre uma outra estreante você falou sobre o Vietnã vou falar agora de uma seleção da Europa que está começando pela primeira vez na Copa que é o caso de Portugal pois é, meus amigos Portugal nunca tinha participado de uma Copa do Mundo Feminino o mais perto que chegou foi lá em 2019 quando ficou ali no grupo 6 da Euro das eliminatórias na verdade para a Copa do Mundo lá na Europa aí ela ficou na terceira posição se ela tivesse conseguido ficar em segunda ela tinha passado porque passam os dois de cada chave mas acabou não acontecendo bateu na trave mas desta vez conseguiu a equipe aí da de Portugal fez 13 jogos na fase de grupos da repescagem da Euro a equipe não conseguiu sua vaga direta então teve que ir para a repescagem da Euro feminina e depois foi para a repescagem intercontinental da Copa do Mundo que foi a primeira vez que teve essa repescagem intercontinental ela aconteceu agora em fevereiro ou seja Portugal conseguiu a vaga em fevereiro deste ano para a Copa do Mundo aconteceu já em um dos países setes no caso na Nova Zelândia no jogo que deu a vaga as portuguesas venciam Camarões por 1 a 0 ali até os 86 minutos de jogo aí a Irá Nout empatou o jogo para a seleção africana ou seja Portugal estava vencendo por 1 a 0 acabou tomando o empate já no fim da partida só que nos acréscimos o árbitro acabou dando um pênalti para a equipe de Portugal e a Carole Costa garantiu foi lá marcou converteu e fez o 2 a 1 garantindo Portugal na sua primeira Copa do Mundo feminina na Euro do ano passado a equipe não foi muito bem terminou na última colocação aí da chave no grupo C com um empate e duas derrotas ou seja nenhuma vitória essa chave era um pouco difícil também tinha a Suécia a Suíça a Holanda e Portugal então dessas quatro a Portugal era realmente a mais fraca no sentido de menos história a Suécia Suíça e Holanda tem mais história no futebol feminino enfim acabou não passando de fase em 2019 que foi o ano em que como o Vitória falou o ano de Copa do Mundo mas a equipe acabou não participando porque como eu falei bateu na trave não conseguiu a vaga mas teve uma sequência muito boa além dos jogos que disputou uma sequência de oito jogos sem perder incluindo duas goleadas de 5 a 0 sobre Haiti e Nova Zelândia na última data FIFA já em abril ou seja já depois da repescagem quando conseguiu a vaga teve a data FIFA aí a equipe acabou sofrendo algumas derrotas para o Japão no amistoso por 2 a 1 e depois empatou em 1 a 1 com o país de Gales esses feitos garantiram mesmo com essas derrotas mas a questão das eliminatórias principalmente da repescagem o que a equipe conseguiu ela subiu no ranking da FIFA está na 21ª colocação a melhor classificação aí de Portugal nesse ranking da FIFA o treinador é o Francisco Neto um cara um pouco mais experiente jovem mais experiente está com 41 anos está na seleção de Portugal desde 2014 então é um trabalho longínico aí de muito tempo conhece bastante suas jogadoras uma das coisas que ele tem tentado potencializar nos últimos anos é valorizar as jogadoras que jogam na Liga Nacional sempre observando assistindo jogos e trazendo elas para a seleção até como uma forma de fortalecer a Liga porque eu acho que dá uma esperança maior para a jogadora saber que através da competição nacional que ela disputa do seu próprio país ela pode chegar à sua seleção porque a gente sabe pensando por exemplo no futebol masculino em alguns países como é o nosso falando do Brasil a gente conta nos dedos e literalmente quantos jogadores que atuam no Brasil vão para a seleção para uma Copa do Mundo às vezes vai para um amistoso alguma coisa assim mas para a Copa do Mundo no ano passado a gente só teve dois o Everton e o Pedro e todos os outros a maioria atuavam na Europa então a gente tem visto muito isso aí no futebol masculino então como é importante esse trabalho que ele vem fazendo de valorizar a Liga Nacional e vem também tentando agregar novas jogadoras jogadoras jovens mesmo que ele vai percebendo que vão despontando já trazê-la para a seleção para elas terem essa experiência ele foi tentando marcar amistosos contra as seleções mais fortes porque ele disse eu quero que elas tenham essa experiência de enfrentar uma seleção melhor mais estruturada então ele foi tentando fazer isso também e ele é um cara assim justo no sentido de que ele realmente quer dar oportunidade a todo mundo para vocês terem noção quando nesses amistosos agora de abril contra o Japão e país de Gales ele chamou 25 jogadores ele botou 24 em campo então só uma não entrou então ele realmente quer usar todo mundo quer dar experiência a todo mundo como principais jogadoras a gente pode destacar são vários mas assim não que tenha muitos jogadores de destaque mas assim eu acho que toda jogadora que vai para a Copa querendo ou não é um destaque se conseguiu entrar num número tão seleto de 23 é porque realmente é um destaque mas para citar algumas temos a Jéssica Silva ela é que é uma das mais experientes está com 28 anos já passou pelo Lyon já jogou nos Estados Unidos também no Kansas City e joga atualmente no campeonato local lá de Portugal pelo Benfica que é o líder lá da competição nacional ela é um atacante muito interessante ali da Europa é uma das líderes do time pela idade embora não seja tão mais velha 28 mas assim é uma das mais velhas e é vista como uma liderança dentro e fora de campo aí pegando um contraponto uma jogadora já mais jovem a Kika Nazerete ela que tem só 26 anos 26 anos não 20 anos 26 a mais para a menina tem 20 anos joga na o nome dela é Francisca Francesca Nazerete nem sei se em Portugal diz assim Francesca enfim Francisca Chica é a Chica mas na verdade é uma bichinha de Kika vamos chamar ela de Kika ela já joga também no campeonato profissional de Portugal pela seleção também já atua há algum tempo é a jogadora mais jovem a ser convocada pela seleção de Portugal chegou ao time profissional do Benfica quando tinha só 16 anos então realmente é uma jogadora precoce foi precoce na seleção precoce não no sentido ruim mas como ela começou jovem já começou a despontar muito jovem ela pelo Benfica já tem 6 títulos nacionais ela é uma clássica camisa 10 imagina aquele clássico camisa 10 que a gente era acostumado a ver ela tem mais ou menos aquilo uma ótima visão de jogo está sempre conseguindo os passes muito bons para suas companheiras para avançarem em campo tem uma ótima leitura de jogo já disse que prefere inclusive dar assistências do que fazer gols só que os números dela tem empatia mas os números delas de gols também é muito bom ela já marcou 24 gols em 32 jogos pelo Benfica deu 15 assistências então ela disse que gosta mais de dar assistências mas ela também bota uma bola na rede é um charmeio e aí diferente de algumas seleções o pessoal do Portugal lá é meio avechado eles foram a primeira seleção das 32 que vão disputar a Copa que já divulgaram no fim de maio as convocadas eles estão tão ansiosos os tadinhos nunca estiveram na Copa eu acho que essa é a primeira vez cara não vamos fazer charme não já vamos lá colocar então o técnico já trouxe aí no fim de maio a lista das suas convocadas das 23 ela que segue não é muito diferente assim como eu acredito que não vai ser a do Brasil do que ele vinha chamando aí para os amistosos para essa repescagem então não tem muita novidade não a principal novidade é que a meia Ana Ruth lá do esporte ela chegou para substituir a Vanessa Marques que era bastante chamada mas na hora de escolher o técnico para ir para a Copa ele preferiu ele sempre ficava as duas eram sempre chamadas só que para a Copa ele teve que cortar né porque geralmente para os amistosos ele chamava 25 para a Copa é só 23 as duas sempre estavam nessa lista ele teve que cortar uma delas e escolheu cortar a Vanessa Marques e entrou a Ana Ruth no lugar dela e aí para o gol o técnico chamou a Ruth Costa que é do Benfica a Inês Pereira que é do Servete da Suíça e a Patrícia Moraes do Sporting de Braga não sei se a pronúncia de todas as equipes aqui está certa não sei se Servete é Servete mesmo mas enfim desculpa aí o time da Suíça ali para a defesa tanto laterais quanto para a zaga ele chamou Ana Seissa que é do Benfica a Carole Costa que foi quem marcou o gol da virada ali na repescagem contra Camarões joga no Benfica a Catarina Amado também do Benfica a Diane Gomes do Sevilha da Espanha a Joana Marchão do Parma da Itália a Lúcia Alves do Benfica e a Silvia Rebello também do Benfica ali para o meu campo vou lançar em meio campo a Ana Ruth do Sporting de Braga a Andrea Norton do Benfica a Andrea Jacinto do Real Sociedade da Espanha a Dolores Silva do Sporting de Braga a Fátima Pinto do Alavés da Espanha a Kika Nazareth que joga no Benfica a Tatiana Pinto do Levante da Espanha e ali para o ataque a Ana Borges do Sporting a Ana Capeta também do Sporting não é o nome da menina nossa senhora Zé Record a gente não está nesse jogo é melhor fazer umas orações tivemos o Capetinha Edilson agora é a Capeta em Portugal a Carolina Mendes também foi chamada do Sporting de Braga a Diana Silva do Sporting a Jéssica Silva do Benfica e até uma encarnação do Marítimo então essas foram as 23 atletas chamadas aí para disputar a Copa do Mundo Feminina defendendo a seleção de Portugal que estreia nesse grupo no dia 23 de julho contra a Holanda a vice-campeã da última edição aí joga depois no dia 27 de julho contra a Vietnã e no dia 1º de agosto fecha a fase de grupos contra o atual campeão da Copa do Mundo Feminina os Estados Unidos então um grupo interessante com duas estreantes outras duas seleções talvez a Holanda não tão experiente Vitória nos lembrou apenas a terceira Copa do Mundo Feminina mas que conseguiu ir muito bem nas duas últimas participações na primeira já conseguindo avançar de fase na segunda sendo a vice-campeã e chega para a terceira com esse processo de reestruturação aí temos o Vietnã que está estreando também tem muitas dificuldades com a falta de uma liga nacional para fortalecer o futebol feminino temos Portugal que embora tenha conseguido essa vaga na repescagem não foi bem na Euro não foi bem nesses amistosos então vamos ver o que é que consegue aprontar aí nesse grupo e temos os Estados Unidos que enfim já falei o que eu tinha que falar vamos lá palpitar meninas Vitória quem é que passa nesse grupo em primeira e segunda primeiro é fácil Estados Unidos aí já é certo acho que é favorito a passar em primeiro Estados Unidos agora em segundo eu tendo a achar que Portugal pode surpreender eu ia de Portugal eu ia de Holanda mas eu falei assim não eu vou bancar aqui um palpite diferente acho que Portugal vai passar em segundo muito bem gostei gostei de ousadia vamos senhora Raíssa ela saiu da zona de conforto rapaz dessa vez eu vou ser na sua linha vou seguir a sua linha aí porque é uma sacanagem esse sorteio aí desse grupo foi uma sacanagem duas estrelas Estados Unidos e Holanda cara eu acho que assim infelizmente não tem como pesar outras coisas Estados Unidos e Holanda é isso é isso bom o meu palpite vocês já sabem né Estados Unidos e Holanda eu acho que Estados Unidos consegue vencer os três jogos assim contra essas três seleções acho que Holanda pode vencer perto para os Estados Unidos acho que perde para o ganha aí acho que vai ganhar do Vietnã e talvez um empate entre Holanda e Portugal mas eu acho que os Estados Unidos a Holanda consegue vencer Vietnã e Portugal e ficar com seis pontos para ficar na segunda colocação mas eu acho que que passa essas duas equipes aí enfim veremos veremos assim a gente vai encerrando o grupo E meus amores que foi um grupo muito bacana para a gente conversar e no próximo episódio finalmente chegamos ao grupo F que é o grupo do Brasil meus amores vamos falar sobre a nossa seleção como é que ela vem para essa Copa do Mundo muita expectativa muita ansiedade a gente aqui respira e vive esperando o Brasil estrear na competição então já se liga no nosso próximo episódio tchau tchau meninas até a próxima tchau até mais até a próxima